Vocês sabem que isto vai dar confusão, não é melhor vocês polícias virarem daqui? Olha quem é que sai, olha a maneira que a gente sai. Oh my god, isto sim é ação, Zez. Isto sim é ação. Isto sim é ação. Curto, 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 curto. Oh my god. Eu quase estou tão desculpando. Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da série GTA V. No último episódio andámos com o maldito do Michael a fazer ultimar os pormenores para o grande assalto. Vamos roubar um convói militar com o arsenal militar que nós precisámos e deixámos aqui nas traseiras do restaurante fictício. Se vocês bem me entendem do próprio Trevor. É mais um laboratório de metafetaminas do que outra coisa. Bom, combinámos de vir e encontrarmos-nos com eles aqui. Eu acho que é neste episódio que se vai dar o grande assalto e a grande missão. E onde vai haver a ação que nunca mais acaba. Vamos lá assim manter com eles para ver se já lá está o Lester, o Trevor, o Franklin. E só faltamos nós, o Michael. Vamos até lá acima ver o que é que se passa. Nesta esplunca, que isto é uma esplunca autêntica. Liquor Ace. Bebidas, ou aliás, cerveja com desconto. É isto? Sério? Foste a algum funeral ou o quê, meu? É outro de um dos seus desastres. É o que é? Primeiro dê-me um homenagem, dê-me o meu advogado. E depois dê-me um tipo de homenagem de homenagem com ela. Estão a falar da mulher do Martin Mandrazo. Com o Trevor Raputusas. Estamos metidos em sarilho. Olha, vem tudo de preto. Sim, mas deixe-me dizer-te algo. 30 anos de casamento com o meu irmão do mundo, o meu boss, vai fazer qualquer um louco. Claro que loucas, e qualquer um é o meu. Ah, não faz embora o Trevor, fala aqui, mas não mudes de visão. Não, Zé? Já mudou outra vez de visão, meu? Sério? Tem que ser o Franklin a meter um stop nisto, menino. Ah, ah, papinho viu antes. E aí acho que fazias bem melhor, não? Então. Ok, até aí tudo bem. Não me parece que haja. Olha, curto, tinha que ter comentário homem, não tinha? Ai, 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 ai. O que é para mim? Estás esperando por eles no rio. Enfim o caminho. Estes três vão dentro e pegam o teto. Vão a reunião com você. E você sai de lá. Isso funciona para todos? Excelente. Vamos. 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 Vamos entrar na vana. Siga! Vá até ao pier. Vamos até ao pier. E levamos um profissional connosco. Pegámos alto. E carro ao gajo para nos dar um mais jordo. Vamos ver. Coisa, eu e Lamar... Já andaram a fazer bants. Me veem aí. No pés, já abrirei a estevesse. Não te lembras do teu primeiro assalto? Qual é que terá sido do Michael? 88, Carver's Carcer City 10 mil de um banco pequeno, burro O que é a droga aqui? Carro forte, curto Falta toda a gente falar 200 mil? Sério? Pelo menos contratamos um gajo bom, não é, Zé? E o Trevor? Anda lá, Franklin A sério que é um momento importante, está tudo nervoso, Zé? E queres-vos abafar? Vai, fala tudo, diz lá, gente Conta lá Oito mil? Conta lá a verdade da gente Seis meses do teu primeiro assalto É um segredo Oh, meu Deus O Franklin tem que falar Não vi-te como sempre, nunca vi um centavo Não serviu para nada Ah, tinta espalhada nas notas, oh Michael Eu não sei que eu não te disse Ei, Franklin Todos temos que começar Em algum lugar Na última vez Eu vou tirar o teu assalto O gajo que os gajos convidaram Para vir assaltar o banco com eles É que é o profissional No primeiro assalto deles Roubou 200 mil Ai, cala-te, Trevor Cala-te, Trevor Bom, bora lá Bom, bora lá O assalto, o assalto é onde? Mas sai aqui E vai ficar a nossa esperança Que nós acabemos por roubar E fazer o objetivo todo E depois ele é que é o piloto de fuga Bora Estaciona van na entrada do banco Oh, my God A tal missão que todos estavam à espera Esta missão vai ter ação Que nunca mais acaba Bora Ah, vai puxar a mijar aí dentro, mano Vamos cá, siga Bora Oh, my God Isso só pode dar cegada Dentro do banco Isso só pode dar cegada, gente Isso só pode dar cegada, gente Então, bora Não dá para descobrir as câmeras Olha, olha Não dá para descobrir as câmeras Vai, vai Toda a gente para o chão Toda a gente para o chão Tu, 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 tu Deitou, 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 deitou Deitou, deitou Isso Vai, vai Acaba lá com o instrumento Eu não consigo arrebentar com os cois Que eu queimam Ah, já dá Ok Calma Ok Mais uma ali Então, estragas isso ou não? Isso Calma, não faça o marulho, Zé Então agora tem que passar para o Michael Tem que andar sem para trocar agora Tá? Sai daí, está feito Uh, já está aqui a bom gol, Zé A sério? Olha o dinheiro a aumentar ali do lado direito E devemos ter esperado por este assalto Depois ir fazer a missão no assassinato do Franklin Conseguimos muito mais dinheiro, não é? Pumba Sério que saias assim? What? Estou-te à puta armada já Isso era suposto Ai, é 5 milhões, mano 5 milhões, vá até ao cofre Bora, bora, bora Anda até ao cofre Bora até ao cofre Siga, siga, siga E agora? Cofre, 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 cofre Oh my god, está à puta armada Está a chegar a polícia que nunca mais acaba, Zé Oito milhões Vocês sabem que isto vai dar confusão Não é melhor vocês polícias tirarem daqui Olha quem é que sai Olha a maneira que a gente sai Oh my god, isto sim é ação, Zé Isto sim é ação Curta, 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 curta Oh my god Assim está bem, assim gosto, assim gosto Assim gosto, assim gosto Assim gosto Bora, 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 bora Isso, e a bomba de gasolina já foi para os ars Era suposto a bomba de gasolina ir para os ars, não? Era suposto Ai, Zé, está tudo a explodir, meu Está tudo a explodir, Zé E as balas não acabam Olha para isto, meu, tá bom? E agora? Olha o copo, Zé Está o copo de um lado abaixo Oh, tá, né? Bora, está feito Está feito, Zé Está feito É só respirar É só pedir e respirar E que o tia manda a mais E agora? O que é que há mais? Mais carros? E mais ali daquele lado A sério? Que isto não vai acabar? Ai, polícia por todo lado E carro por todo lado Este já foi Este também já foi Olha tanto tiro Oh my god Sério? Há mais aí, não? Onde é que há mais? Onde é que há mais? E agora temos que pasar Não, era uma ideia Bora, 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 bora Pirit, pirit, pirit Pirit, pirit, siga, 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 siga Aí, eles conseguem mexer com o dinheiro E com os fatos, my god Olha a velha, olha a velha Bora, 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 bora Bora, 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 bora Ab fogo, abo fogo, abo fogo Iis, menos um Bora Menos outro Iis Menos outro Nice E agora? Mais Siga, 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 siga mexam-se 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 mas não consegue mexer ah gaj já dispara sobre a missão ah não fiques ai zé vais morrer era frível vazar-se bora 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 siga 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 oh my god esta missão é awesome zés bora siga bora bora queres que eu abra o sitio é só dizer 5 estrelas zé 5 estrelas 8 milhões e tal bora 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 isso menos um carro vão se aproximar desse carro que está ardendo olha 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 sério porque sou estes esquece isso 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 vai tudo cruzar vai tudo cruzar olha o roadblock estes cais são malucos zé roadblock não pode ser ah tá vamos outro e agora bora bora siga 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 mais dois carros para de vir com carros mano isso vai ser uma destruição brutal porque ca baixamos daqui aaaah sai daí mas não olha os carros é expo de vir e casa eu não sei se eu não estou à puxada a bongo e tudo olha para aí empa tarda 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 e bumba mas bora siga 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 vai siga 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 As vezes a tempo fica um monte e mal ! Eles vezes conseguem mexer com o peso ! Olha já estamos a perder dinheiro ! Era 8000 e tal, já consegui só 7000 com o outro ! Olha o Trevor maluco ! Esta missão já é me recordada ! Recordava-me mais ou menos ! Temos que mudar para quem ! E agora queres o que ? A army é para ir abaixo ! A army é para ir abaixo ! Olha aqui ! Não ? Hora ! Temos um ! É só dizeres para onde é que és que eu disparo? Eu disparo! Está aqui! Isso! Isso! Luba! Está feito! Mais! Aqui de frente há mais! Não para! Eu não vejo que eu trouxe um carregador gigante de balas! Aí a Zezé é sempre para largar as balas! Olha para isso! Mas onde é que está tanta gente que eu não vejo ninguém? Eu não vejo ninguém! Está aqui cheio de gente e eu não vejo ninguém! Aí a Boés ali! Olha ali Boés! E aqui também atrás! Bora! Há aqui mais gás né? Oh parem de disparar para mim Zezé deixou de ser muito! Olha acabou 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 já a Gatling! A Gatling acabou Zez! A Gatling acabou Zez! Agora é que a Gatling está lá! Será? Deixe-me ver! Ei a tanques! Vão deixar um tanque aqui! Puxa-lhe e lhe sai daqui! Puxa-lhe e lhe sai daqui! Puxa-lhe e lhe sai daqui! Entende bem! Ei! Era valeu pagar para alguém que poderia pensar nela. Espere! 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 Hahahaha Vem vai quer dizer Calma 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 Mete-se a frente Para não pararem para ti Isso bora e agora Feito Era mais para trás Isso bora 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 Seque 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 Baixa a pá Baixa a pá que é para proteger os olhos Estão a parar por trás e tudo Agora calma 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 Perfeito Menos bora Isto é blindado Esqueça mano isto é blindado Bora Acabou Estou a disparar que isto é blindado mano Tu não viste que isto é blindado Ai Zez que a ação brutal Olha para isto mano Ai mais uma carrada deles aqui a frente Olha Saiam da frente Zez Olha o tanque é maluco Ai ai Vou ter que pazar que o tanque está aqui Zez Ai ai Vai esperar para ti Não não passes Bora 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 Despacha 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 Pega neles pega neles pega neles pega neles Pega neles Bora 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 Entrem aqui Zez Entrem aqui Zez Bora Entrem entre 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 Hoje hoje Bora Eles agora metem-se cá dentro da Pásco Arranca Chega Mas só cabem dois Olha olha o tanque a liga Não maluco Ai ai Sério? Não pires não Va até à fábrica Bora 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 Despacha despacha Olha dois tanques Está um tanque à direita já Ah ah Despacha 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 Vamos ter que ir à fábrica E se não me engano a fuga É de comboio acho eu Vamos ver Bora Vamos entrar dentro da fábrica. 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 Tal e qual. Tomás, tu montes de proteção. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Isso. Siga, siga, siga. O que é que vases querem aqui Zé? Vai, baza, baza, baza. Baza, baza, baza. Baza Zé. Bora, bora, bora. Estão por nós! Estava indo tão lindo! Não! 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 Estão por nós! Estou por mim! Estou por mim, filho! Eu tenho a arma! Eu não quero algo! Usou-me como cobre, Frank! Não quero entrar em frente! Estou por nós! Estou por nós! Vamos! Quem é que este lado está? Ei Frank! Vamos! Que ação brutal! Esqueça-me! Não sei o que é que estes caras estão a pensar na vida! Isto de meter com o malta acima! Isto é que eu não estou a perceber! Vamos! Mais dois! Mais dois! Estás a perder vida! Estás a perder vida! Não! Não se acreditem com erros na vida! Você tem uma chance de agir de descanso! Não! Estás vivo? Estás vivo? Estás vivo! Estás vivo! Espere-me! Espere-me! Espere até mais! Espere-me! 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 Isto é um massacre, só um jogo destes para fazer um massacre destes, só um jogo destes, não há mais nenhum jogo assim, só este jogo, que massacre. Olha aí Isa, o que é que és de aqui? O que? O que é que foi isto? Granadas, já estão a mandar granadas? Já estão a mandar granadas e tudo estes mons. Limpa, 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 limpa. Está aqui o mano, mata este gajo, mata este gajo. E a Gatling? Já não há Gatling? Desapareceu a Gatling? A Gatling desapareceu mano, eu deixei os vários todos à Gatling. Ui, estou bem maçudo, pronto é esse. Pronto é esse, estou bem maçudo. Olha por trás, olha por trás, olha por trás, olha por trás. E a boaz, sou um boaz. Sou um boaz, estou a morrer, estou a morrer, estou a morrer. Oh my god. Devia ter mudado para o Mike. Aliás, o Mike ali é que morreu. Devia ter mudado para o Trevor, visto que estava com pouca vida e normalmente eles apontam sempre. é para mim que é com o personagem que eu estou a andar de um lado para o outro, bora deixa-me lá mudar a voz é aqui para o Trevor que eu já vos vou contar uma história vai 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 mexam-se 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 ah mas o Trevor está de caçadeira Zé o problema é esse já já o Trevor está de caçadeira é mais lento né mas com um tiro me mata logo né pressa pressa ah tá feito bora siga não faz levantar use-me como cobre Frank você não quer sair de frente bora devagarinho e perdemos menos vida calma ok bem 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 tá feito calma bora carrega carrega isso isso carrega 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 calma cabeça 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 tal tal olha aí mano tá a malta atingir tal tá tudo feito aí nice putrever é bem mais fácil é bem mais fácil do putrever apesar de ser de caçadeira calma 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 este já foi tu aparece aí eu sei que estás aí eu sei que estás aí anda a pressa calma 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 vai dispara dispara vamos lá disto ora olha como é que sou uma teca deles aqui meu vem sempre olha sempre fai a tal cena da garnada a tal cena da garnada mano sempre fai o gajo mandou a garnada e disse sempre fai o maluco sério ai calma 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 menos um eu vou ter que limpar estes dois gajos que vem cá atrás estes gajos é que entalam tudo aqui calma 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 não tem não deixe morrer em vocês os gajos já não estão aqui então não já não estão aqui calma vc c calma 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 não disparem o homem homem já está morto calma respirem bora vamos até a plantaforma do comboio para nos narrarmos daqui bora piso isso despacha 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 este fato não anda nada meu garoto vai they of lead bora 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 Vamos lá Bora 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 Siga Siga Que puta da salto Eu pergunto bem No meio disto tudo O Franklin estava com a cara descoberta Podia ser identificado Mas também toda a gente que nos viu Acabou por ficar deitado do chão morto Que fucking missão Cheio da ação do principio ao fim My god My god Este jogo está a qualquer coisa Sempre esteve qualquer coisa Oh 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 O que é que são vocês meu? Mais um corrupto Mais um corrupto Deixa-me adivinhar Não vamos ficar nem com um custo daquele dinheiro Deixa-me adivinhar Muito amusante Se você espera um M2 para te levar Você vai ser desapontado Deve ser de volta a ti Não é o dinheiro? Tudo que temos Ok Aqui está o seu corte Considerando a presença de escrutinio Na remuneração pública Em sério meu Massa cada um Isso é um grande veneno Oh sim Depois dos tiros que nós demos E do salto que nós fizemos Temos direito ao maço Eles levam duas balas cheias A Ação Haines vai estar em contato com você Uma operação E salvar o mundo Ação Fica a sua crew juntos, ok? Fucking punk Ok Devemos se separar Eles vão estar procurando um 3 Oh, o sangue que se separa Para a segurança deste país Vem Franklin Zez, acabámos, digamos Matámos uma série Não são bem inocentes Porque estavam a trabalhar Para, digamos Polícias corruptas Ou para Fações de segurança corruptas O dinheiro que nós roubámos Era dinheiro que estava a viajar De um lado com o outro E que fazia parte de traficantes Para financiar E é esse dinheiro Que financia, digamos A segurança em Los Angeles Por isso Dentro desta cidade É corrupção porque nunca mais acaba Zezocca Espero que tenham gostado Mais uma maravilhosa E olhem aqui Se eu tivesse apostado dinheiro Com o Michael Naquela cena das ações Tínhamos feito dinheiro Que nunca mais acaba Não tínhamos Zez O homem tem um milhão e tal Zez Bom, bora lá Deixarem um like Que são maravilhosos Adicionar aos favoritos Espero que vocês tenham gostado Comentem E vemo-nos no próximo episódio Com vocês É rico fazeres Até à próxima E fui obrigado Se gostaste daquilo que viste Escolhe aqui O teu próximo vídeo E olha Que te vais continuar a divertir Tchau 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 Tchau